Uma pesquisa tentou descobrir o que é ter sucesso na carreira para o jovem brasileiro. A referência dela está no meu blog, clique na descrição da sua postagem e você tem acesso a ela. Primeiro, trabalhar com o que gosta. Isso é ter sucesso para o jovem. Segundo, ter trabalho e vida pessoal em equilíbrio. Terceiro, ser reconhecido pelo que faz. E quarto, ganhar bem. E para você, o que é ter sucesso profissional? Deixe lá seu comentário. Até mais.